Olá, crianças! Aqui é a professora Vânia para mais uma aula de música. Na aula de hoje, nós vamos estar utilizando uma colher e um copo, uma mesa ou um balcão ou um chão, onde você tiver um espaço melhor para estar colocando. Nós vamos fazer uma batida na sequência, vai ficar assim na colher. Vamos fazer essa sequência junto com uma música, uma música só instrumental. Então, nós vamos estar fazendo isso. Bater a colher na mesa. Não é difícil, dá para você fazer aí. Vamos fazer junto com a professora? Então, colher, mesa, colher, mesa, colher, mesa, mesa. Vamos lá? Viu? Aí é só acelerar um pouquinho mais, né? Vamos lá? Então, nós vamos fazer junto com a música esse ritmo aqui e você vai conseguir, tenho certeza disso. Já vou soltar o sol e vamos lá. Então, nós vamos fazer junto com a música. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.